E tá rolando a partida entre Flamengo e Cuiabá, penúltima rodada do Campeonato Brasileiro e jogo de despedida do Felipe Luiz e do Rodrigo Caio, ídolos do Flamengo que estão se despedindo e tiveram várias homenagens e o Gabigol, que também é ídolo do Flamengo, foi flagrado muito emocionado, chorando bastante durante as homenagens, veja aí. A sua filhinha, muito tocado com essa homenagem, homenagem mais do que justa pra esse cara que escreveu definitivamente seu nome na história de um dos grandes jogadores do Flamengo em todos os tempos. O trabalho também no exterior, o Gabriel, o Gabriel também tá bastante emocionado, abraçado ali o Rodrigo Caio, é uma tarde de fato e muitos sentimentos se misturando aqui no Maracanã, olha que imagem aqui, vamos às escalações.